E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games e estamos hoje aqui galera com mais uma gameplay desse jogo maravilhoso que se chama Cabal, tá? Galera, esse é um jogo que eu gosto muito, tá? É um jogo que eu aprecio, que eu jogo já faz um tempo e hoje eu vou trazer para vocês uma DX, tá? Só antes de eu falar da DX galera, olha o porquê que eu adoro esse jogo, prestem atenção, sente só um pouquinho da música desse jogo. Parei com a doença louca. Então galera, esse jogo eu venho trazer para vocês aqui referente uma DX, né? Desse jogo. O que é DX Daniel? DX é uma DG, só que a diferença é, em DG você pode levar uma ou mais pessoas com você para lhe ajudar. DX são DX, são como DGs, porém rápidas, né? De serem feitas e você só pode fazer solo, tá? Eu vou trazer uma para vocês aqui que chama Locomotiva Louca, tá? O item para poder entrar nessa DX se chama cartão de trem com defeito, tá? E antes de mais nada galera, eu venho falar para quem já é inscrito, né? Deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos, né? Pedir para eles se inscreverem no canal, se eles gostarem do material, é claro. E para quem nos visita hoje, né? Para quem está vendo pela primeira vez, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu curtir. Tem outros vídeos aí, outros vídeos nos cards que estão aqui, tá? Então, dê uma voltinha aí no canal e vamos nessa. Aqui galera, é... já já eu ligo o som, aquele som maravilhoso. Essa é a entrada da DX, tá? Essa DX fica aqui em Forte Ruina, tá? É uma DX galera, para leveis um pouco mais baixos, mas os drops que caem lá, são drops às vezes muito bons, tá? E são mais ou menos assim, são drops de nível baixo, médio, alto e altíssimo. São aprimoramentos e núcleos, beleza? E... é... vamos lá, vamos nessa. Vamos entrar aqui, deixa eu ligar o jogo aqui. Ligar o jogo não, né? Ligar o som para vocês. Cara, eu gosto muito desse jogo. Sou apaixonado com esse jogo. Tá, então a gente já entra aqui. Eu vou colocar no modo difícil, galera. Acho que não vai dar para vocês me ouvirem, né? Eu vou colocar no modo difícil, galera. Porque o meu personagem já está em um level... Aqui você escolhe a dificuldade, tá vendo? Aí você entra, tá? Essa aqui, galera, é a cara da DX, tá? É onde você começa tudo. Eu não vou fazer um tutorial, tá? Eu vou mostrar como que eu faço. Eu vou explicar para vocês como que faço para ultrapassar as fases. Mas não vai ser um tutorial. Vou tentar explicar o máximo possível, tá? Mas sempre com aquela zoeirinha regra dos games que todo mundo conhece. Aqui a gente clica em desafio. Já vai para o desafio e ninguém aguenta a gente. Galera, o som da DX está muito alto. Vou colocar aqui quase que no mínimo possível. Tá? Colocar aqui no mínimo, no 1. Então, galera, vamos lá. Aqui, nessa primeira parte, você tem que matar esses monstros, tá? Para abrir essa porta aqui, beleza? Então, vamos lá. A gente não está aqui para brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Já abrindo aqui, galera. A gente já avança aqui para a frente, tá? Beleza? Chegando aqui na frente, né? A gente vai ter esses mobs aqui para a gente poder matar novamente. Matando esses mobs aqui da frente, vai aparecer três mobs gigantes ali atrás. Assim que eles aparecerem, a gente mata eles. Vem aqui para o outro lado da DG e bate nessa porta aqui. Até ela se quebrar e a gente dá continuidade. Aqui, galera, eu aconselho vocês que são levels um pouco mais baixos a usarem algumas coisas que vocês têm, como ABS, por exemplo. Como algum tipo de buff ou debuff ou alguma coisa parecida, tá? Porque eles batem bem forte em quem é level baixo. Aí, galera. Acabando de matar eles aqui, a gente volta um pouco para onde a gente estava e a gente destrói essa porta, tá? Ao destruir essa porta aqui, galera, a gente já vai dar de cara com o primeiro boss do jogo, tá? Nele caiu o primeiro baú, né? São dois boss, né? No caso, e dois baús. No total da DG. Esse é o primeiro boss. O nome dele é Steam Pena NH850, tá? E vamos tacar ali pau na cara dele. Já vamos para cima dele com tudo aqui. Porque aqui, Regulus Games, não gosta de ficar fazendo gracinha, não. Vamos ver se ele aguenta pressão. Matando ele, galera. A gente já pega o primeiro baú, tá? E aqui na frente, galera, após matar ele, tem uma particularidade. Esse mobzinho que eu cliquei aqui, ó. Esse speak que está aqui atrás. Deixa eu fechar isso aqui. Esse speak que está aqui atrás. Tá. Você tem que matar ele. Logo após matar ele, você tem que correr e bater nessa porta que está ali na frente. Aquela porta ali, ó. Por quê? Se nascer outro speak desse e você ainda não tiver quebrado a porta, a porta começa a dar miss, né? Dar block. E você não consegue quebrar. Então, assim, você tem que quebrar ela antes que aquele mobzinho ali nasça de novo. Quebrando aqui, galera. Eu já vou até estender, né? A minha BM. Isso aqui, galera, são mobs, tá? Eles arrancam bastante dano em quem é em level baixo. Esse aqui, né? A gente já está de frente com o último boss da DX. Eu aconselho, galera, quem é um level um pouco mais baixo, a matar esses mobszinhos primeiro, tá? Mas como eu já... Como eu disse para vocês, já estou um pouco mais evoluído, eu não preciso de fazer isso, não. Porque o meu personagem tem bastante death, tá? Tchau. 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 Finalizando com ele aqui, galera A gente já pega o último boss Do jogo Veio um aprimoramento altíssimo Daquela outra vez tinha vindo um Acho que um núcleo Depois tem que conferir E é isso, galera A DX acabou É só a gente vir aqui agora e clicar Aqui Nesse portal Vai chegar esse V Você rola os dados Enche as suas BMs novamente Então assim, galera Eu agradeço a vocês pela companhia Muito obrigado por fazer parte comigo desse time Dessa DX E antes de finalizar, galera Eu queria que vocês, que são os meus inscritos Que gostaram Desse jogo Dessa DX Falasse aí nos comentários Alguém que joga Ou alguém que Queira uma outra DG Ou queira que a gente faça Algum outro tipo de material Com esse jogo É só deixar aí nos comentários Tem uma página também De um amigo meu O nome dessa página é Cabal Wolves Lá fala um pouco de Cabal Sobre a nossa guilda também Sobre como tudo começou Dê uma passada lá Que ele é parceirão Da gente no canal E vai ajudar muito Tá Como não poderia te falar Inscritos ou não inscritos Ou visitantes Deixem o seu like Mostrem pra mim aí Onde eu tô errando Onde eu tô acertando É muito bom Pra mim ter esse feedback De vocês Tá bom Falou galera Eu sou o Regulus Games Vamos lá Tamo junto Atividade Fui